Olá, boa tarde pra você, Meidim Revista no ar, ao vivo pela TV Cultura, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação TV Brasil. E hoje você vai ver no Cores e Sabores uma receita que leva jambu e tucupi. Parece tacacá, mas não é. O que será, hein? Já já você descobre. E os detalhes de um evento que promove qualidade de vida e integração social para o público da terceira idade. A gente começa com notícia. Todo mundo sabe que ligações feitas de forma clandestina podem causar estragos à rede de distribuição elétrica. Prejuízos para o consumidor e para o meio ambiente. Em 2012 foram feitas mais de 17 mil notificações de furto de energia aqui em Manaus. Em 2013, os números já assustam. Só nesse primeiro trimestre o governo deixou de arrecadar 16 milhões de reais no serviço de distribuição de energia elétrica. Só no primeiro trimestre desse ano, 2.700 pessoas foram notificadas por uso irregular de energia elétrica. Isso significa que 43 milhões de quilowatts foram subtraídos de maneira ilegal. A usina hidrelétrica de Balbina tem capacidade de gerar 250 milhões de watts. Desses, 43 mil foram usados de forma ilícita. E o prejuízo foi mais de 16 milhões de reais, 15 vezes maior que o mesmo período do ano passado. Imagens como essa, muito comuns em regiões de invasão de terras, deixam bem aparente os chamados gatos. O emaranhado de fios, além de oferecer risco de acidente, sobrecarrega as redes elétricas, comprometendo a qualidade do fornecimento de energia para a população. Existe uma questão técnica associada a esse problema, que diz respeito, por exemplo, ao sobreaquecimento dos nossos transformadores, prejuízo para o nosso sistema elétrico. Além de que isso pode acarretar um risco de segurança, um risco de morte para os usuários, por exemplo, da unidade consumidora. E quem paga por esse furto de energia é o consumidor que exerce a conduta ética. O furto de energia, a irregularidade no consumo de energia, geralmente ele anda de mãos dadas com o prejuízo para a qualidade do fornecimento de energia. A empresa, quando se disponibiliza, se propõe a fornecer energia para uma determinada unidade consumidora, pressupõe-se que alguns requisitos importantes, requisitos técnicos, serão atendidos pela unidade consumidora. E, geralmente, quase sempre quem comete a irregularidade, quem comete o furto, ele não obedece nenhum critério, nenhum requisito técnico. E isso acaba tendo implicações, principalmente para a segurança do usuário. Furtar energia elétrica é crime e quem pratica essa ação está sujeito à multa. Isso implica na abertura de um procedimento administrativo. Após uma análise conclusiva, decide-se se vai existir ou não algum valor a ser cobrado ao consumidor. Se existir algum valor, a empresa vai apresentar uma fatura, devidamente acompanhada de uma correspondência, de uma notificação, onde naquela notificação existem informações básicas que permitam ao consumidor entender aquela situação. E não é só a rede elétrica e o consumidor que sofrem com a fraude no fornecimento de energia. O meio ambiente também é afetado por esse problema. A energia ainda é altamente intensa em uso de recursos naturais. Então, um bom balanceamento da energia, tanto no consumo como na produção, é importantíssimo para nós termos sustentabilidade no futuro. Hora daquele momento delicioso de todas as segundas-feiras. Olha, no cores e sabores de hoje, a gente traz o d'água na boca só de falar. Tambaqui frito com risoto de jambu ao tucupi. Deve ser uma delícia. Quer aprender? Então fique de olho na receita. Olá, Vivian. No cores e sabores de hoje, nós vamos aprender mais uma receita regional e bem fácil de fazer. É o tambaqui frito com risoto de jambu ao tucupi. E quem vai ensinar isso pra gente é a Regina Leite, que está aqui ao meu lado. Regina, como é que surgiu a ideia pra essa receita? Bem, na verdade é assim, né? A gente quis juntar o tambaqui, né? Que é daqui, da região. E o tucupi. Então, a gente, bom, de que maneira? Vamos fazer um risoto pra o acompanhamento, né? Do tambaqui frito. E aí eu tenho o jambu também, né? Então a gente fez essa misturinha e deu certo. Então vamos lá aprender essa receita super regional. E vamos aos ingredientes do tambaqui frito com risoto de jambu ao tucupi. Então, Vivian, vamos começar agora o passo a passo do tambaqui frito com risoto de jambu ao tucupi. Quem vai iniciar agora esse passo a passo é o Neymelo, que é o cozinheiro aqui no taberna. A gente vai começar pelo arroz, pelo risoto. Vamos colocar duas colheres de sobremesa, de óleo. Um dente de alho. A xícara de arroz. Vamos colocar as duas xícaras de tucupi. O arroz acaba que ele vai sendo cozido no próprio tucupi? Isso, isso mesmo. Mais uma por enquanto de água. E deixamos ele cozinhar. Mais ou menos uns... 5 a 6 minutos. Então agora a gente vai para a parte da fritura do peixe. Como é que inicia, Neym? Bom, aqui ele foi temperado com limão, tempero completo e alçafrão. Bom, aqui a gente tem uma xícara de trigo para envolver o peixe, para poder ser frito. Você tem que envolver o peixe e ele por completo. E agora vamos lavar o ar ao fogo. O óleo tem que estar em temperatura adequada, a uma fritura. E vamos colocar o peixe. Vou virando. Para ter maior segurança, eu uso uma colher e um garfo. Agora vamos adicionar o jambu. Aí eu tenho que deixar dar uma fervura para poder acrescentar o camarão. O camarão, ele é salgado. Ele é levado levemente uns 5 minutos de molho, só para tirar mais o excesso do sal. E vamos acrescentar as 100 gramas de camarão. Vamos retirar o peixe. Uma vasilha com papel toalha. A gente vai colocando ele para tirar o excesso do óleo. Aí apagamos. E vai colocando ele para tirar o su-se do óleo.